Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? Gente, essa aqui é minha mãe, viemos aqui no centro, tá? É a procura de um roupeiro ou de um multiuso, a gente vai procurar aqui e trouxe vocês comigo, tá meus amores? E essa loja aqui é a loja Macavi, tem três lojas, vamos passar em todas e vocês irão acompanhar. A minha mãe tá precisando, gente, olha esse aqui, bem bonito, né? Com espelho. E, gente, o copinho comeu todo o guarda-roupa dela, ela tinha um guarda-roupa de quatro portas, né? E olha só, esse aqui tá R$ 838,80, tá um precinho legal, né? E olha eu aqui no espelho, meus amores, eu sou Valdarlane Adelkino, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, tá? Coloquei uma sandália um pouco altinha, né? E tô de calça jeans, um pouco da estroide aqui, gente. Coloquei essa blusa preta que eu mostrei no vídeo de comprinhas, comprei na Mafalda. Gente, eu amei essa blusa, se eu soubesse eu tinha comprado duas. Tava na promoção de R$ 20,00. Eu amei muito, ela é bem confortável. Gente, olha essa sapateira giratória, muito linda, né? Tem vários roupeiros, camas, colchões, olha só, gente. Pra ali não tem mais roupeiro, tá? Tem alguns, mas é muito grande aqui, ó, colchões. Olha só esses aqui, ó, da Portal, né? Então, olha aqui o precinho dele. Muita coisa, gente. Muita coisa, gente. E aí, pessoal, onde a gente mora tem bastante cupim, sabe? A gente tem esse probleminha com cupim, tem que estar sempre olhando. Então, o guarda-roupa da minha mãe já fazia muito tempo, né? Que tava no mesmo lugar. Quando foi olhar, o cupim comeu todo o guarda-roupa dela, que era de quatro portas. E aí, agora ela ficou sem lugar, né? Pra colocar as roupas de cama, coisas assim, de cama e algumas coisas dela. Por isso que ela precisa comprar outro. E aí, agora ela fica. Descemos aqui na parte de baixo da loja, bem na entrada, gente Vou mostrar pra vocês aqui, olha essa TV da Samsung Tem bastante aqui que estão na oferta, tá, gente? Então, olhem só os encaixes aqui com os preços, tá? Olha só, essa daqui é uma 32 polegadas, tá, gente? Olha, essa daqui é da SEMP Iremos comprar TV? Não iremos Porém, precisamos dar uma olhadinha, né, gente? Sem perder muito o foco, porque a gente ainda vai rodar muito Então, se preparem, fiquem até o final do vídeo, tá bom, meus amores? Olha só, eu preciso depois, não agora, gente Mas eu tenho que comprar uma TV pra colocar no quarto do meu filho, tá? E uma de 32 polegadas já é um tamanho ideal É suficiente pro quartinho dele, que é um quarto pequeno Então, eu estou sempre de olho aqui nas ofertas, tá, gente? E assim, eu gosto muito da marca Samsung, gente Samsung e depois a LG, que também é uma marca muito boa As outras marcas estão um pouco melhor, assim, mais acessíveis, né? O valor está bem melhor Então, gente, tem umas marcas que tem alguns preços, assim, mais acessíveis Porém, eu não sei Porque tem TV que, com o tempo, ela pifa Ela aparece aquele risquinho na tela Então, eu tenho muito medo de comprar uma marca, assim Que eu sei que já deu problema com outras pessoas, né? Essa aqui é uma LG maravilhosa Eu sei que a marca LG é muito boa, gente Então, eu fico com medo, assim, com receio de comprar outra marca Que não seja Samsung ou LG E essa LG está com um precinho ótimo, né, gente? Olha só, ela está de R$ 1.099 Então, agora vamos em outra loja Vem com a gente Agora, meus amores, estamos em outra loja também da Macavie Essa aqui é a Mega Macavie Porque ela é uma loja, assim, bem maior E aí, viemos olhar aqui também Minha mãe gostou muito desse, gente Olha só Ele tem bastante espaço O preço dele está muito bom E ele é de um material bem melhor também, tá? E o vendedor trouxe aqui pra gente ver o folheto Que também tem essa outra coisa, gente Olha só Ele é bem espaçoso e é da Capesberg Olha só Que também tem essa coisa 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 Agora pessoal, viemos aqui na outra loja também da Macavita, essa é a terceira loja E esse também é um Capesberg, só que em tamanho maior, é um seis portas Esse roupeiro é bem espaçoso, sem contar na qualidade né gente E como ele é maior, o precinho também aumenta né, mas ele também está na oferta tá Olha só, ele também tem o espelho, a diferença é que aumenta né, mais duas portas Tem um outro aqui, olha só gente, na oferta, e aí a gente vai dar uma olhadinha em outros modelos aqui também E a minha mãe não quer um roupeiro tão grande gente, porque é só pra colocar coisas de cama sabe Gente, agora para tudo, pra gente admirar esse painel junto com o rack, olha só Uma estante né gente, nem sei como que fala, enorme, olha só, muito lindo gente Olha, ele vem com esse nicho aqui ó, ele tem uma cor diferente, que eu achei muito lindo Olha só, olha só esses gavetões Aí você compra esse sofá, pronto, bota na minha sala aqui ó, nossa, bota a cabeça aqui mãe Vai Gente, muito confortável esse sofá, olha só, ó Ele é bem fofinho aí, quando eu encosto ó, nossa, ele afunda Ok mãe, vamos embora Tu viu mãe, como afunda, bem fofinho Oi mãe, tu é... Oi nossa gente, ela já na sala Nossa, eu durmo na sala, não vou mais pro quarto não Só quando eu tiver minha sala, né, como tenho Só uma bagunça lá, da construção Vamos gente, nossa, mas esse sofá é bom demais Nossa, tu é doido, só um painel, é quase esse preço aqui, vem ainda estante Eu só não gostei da cor Não, a cor tá legal, mas... Olha mãe, eu preciso do rumititia também, olha Do rumititia, né, ó Doze vezes de cento e quarenta e nove, ela é mil quatrocentos e noventa e oito É mesmo mãe, ó, quarenta e três, mas ela é por causa dessa marca, viu Que ela é mais em conta, essa marca aqui Quarenta e três polegadas, ó, doze vezes de cento e quarenta e nove Ou cento e vinte e quatro e noventa E essa TV também é porque é peça única E tem... É, ele sai por esse preço Aí tem essa daqui, ó Ó, mãe, esse daqui também tá bonito, ó Aí tem esse aqui de... Esse espelho, ó Que ele é todo inteiro E aqui é a postinha, ó Ó, mãe, tem esse aqui também, ó, tá lindo porque tem esse espelho, tá vendo? Ó, modelo bem bonito E só isso aqui, é só televisão pronta, vai ficar bonito Na sala, né? E aqui, bem na entrada da loja, a gente tem esse fogão É peça única, então O precinho está bem legal na oferta Gente, quando vocês vierem aqui na loja, talvez estejam outros valores, tá? Sempre as ofertas vão mudando E a gente vai sair aqui da loja, tá? Da marca Vi Ela fica aqui, olha, em frente ao mercado velho Que tá sendo, é... Reformado, tá? Tá passando por uma reforma Agora, gente, aqui na Maravilha, que fica a loja vizinha Tem esses fogão aqui, olha só Estão também em oferta Olha só, ofertaço O preço desse preto tá bem melhor do que esse branco Olha só os precinhos aí, pra vocês verem Minha mãe tá precisando de um fogão Mas aí ela vai comprar depois, né? Porque tem que ser assim, gente Uma coisa de cada vez Eu também preciso de um fogão novo Mas agora não dá, tá, gente? Aqui a loja, ó, maravilha Vamos entrar pra olhar Gente, pra esse vídeo não ficar muito longo Eu irei encerrando por aqui E vou continuar um próximo vídeo, tá? Olha só esse painel de mármore com ripado Belíssimo, gente Muita coisa linda, gente, pira, né? Vou encerrar o vídeo aqui, meus amores Com essa cristaleira linda pra gente admirar É um dos meus sonhos Então, olha que coisa mais linda Essa cristaleira Ela é maravilhosa E é isso, meus amores Deus abençoe a todos Um super beijo e tchau